Eu sou zero a favor de se criar teorias da conspiração e teorias pra gente ficar detonando os jogadores e criando cenários na nossa cabeça. Mas eu vou começar a dar razão ao torcedor que claramente vê uma queda de desempenho em personagens extremamente importantes no elenco do Atlético. Mais de uma vez eu cheguei aqui pra vocês e falei o seguinte. O Atlético tem três referências técnicas que transformam ele num clube especial. O Atlético tem três referências técnicas que transformam ele num clube diferente dos outros. Um é aquele cara que tá ali atrás, seu Fernandinho. Os outros dois são Bento e Vitor Roque. O Bento cai de rendimento, o Vitor Roque cai de rendimento e as teorias começam a ganhar mais força. Eu não sei se as teorias estão certas ou estão erradas. Mas Vitor Roque e Bento começam a dar brecha pra elas. Começam a fazer com que teorias que antes pareciam absurdas, elas ganharem o mínimo de lógica. E acho que essa é a pior coisa possível que pode acontecer. Cada vez mais a análise do jogo ser passional ao invés de racional. Mas o que a gente tem de fato pra gente racionalizar essa queda de desempenho de Bento e de Vitor Roque? Primeiro de tudo, a queda de desempenho. O Bento tem tempo que não decide os jogos. O Bento tem tempo que não é aquele goleiro craque. Sempre é muito importante, fazendo uma defesa aqui, fazendo uma defesa ali. Acho importante a gente contar com a ressalva que a defesa do Atlético é extremamente insegura. E eu acho que isso dificulta a situação do Bento, ok. Mas o Bento já viveu momentos melhores com a camisa do Atlético, acho que isso é muito claro. E o Vitor Roque, assim, contra o Bolívar, mas é uma partida muito ruim do Vitor Roque. Fez o gol, ajuda, é perigoso, mas muito ruim a partida. Inclusive perdendo ali situações de gol que poderiam ter nos colocado nas quartas de final da Libertadores. E assim, é muito sério a gente falar de uma eliminação de Libertadores. Porque eu não acho que vai prejudicar tanto o clube financeiramente. Por quê? Porque o clube conseguiu outras receitas ao longo da temporada. O clube conseguiu patrocinador máster, o clube conseguiu acordo tripartite, o clube conseguiu name rights. Então financeiramente eu acho que a questão não é o problema. A questão é esportivamente mesmo. Ver o Atlético, que era um clube protagonista nas últimas temporadas, não protagonizando absolutamente nada em 2023, é incômodo pra caralho. É incômodo pra caralho. E o Atlético não pode engolir isso a seco de maneira confortável. O Atlético tem que engolir isso a seco. Tem que ir ali no esôfago dos jogadores e machucar. Pra que isso não possa ser permitido mais nas outras temporadas. E a gente sabe que vários ali tem contratos longos, e vários vão estar no Atlético em 2024, 2025, por aí. Por isso que eu digo. O Atlético não pode aceitar essa eliminação de boa, e o Atlético não pode aceitar essa queda de desempenho de boa. Óbvio que os jogadores oscilam, óbvio que os jogadores têm momentos bons e momentos ruins na temporada. Mas chegar no momento mais importante da temporada, é a gente ver duas referências técnicas no nível que os dois apresentaram, sendo que tiveram notícias de possibilidades de saídas e negociações na mesma semana. Cara, é foda. É foda pro torcedor aceitar. É foda pro torcedor engolir essa situação. E assim, o Bento, eu acho que a gente pode começar falando sobre ele, ele deu um papo muito reto, pô. O Bento deu um papo muito reto. O Bento basicamente falou que queria sair do Atlético. Eu amo o Bento. Pra mim o Bento é um goleiraço. Pra mim o Bento, em boa fase, é o melhor goleiro que a gente viu com a camisa do Atlético, nessa geração de goleiros fodas que o clube teve, Neto, Everton, Santos. A gente tá falando de ídolos do clube e a gente tá colocando o Bento tecnicamente acima desses caras. Mas, pô, pro Bento chegar numa entrevista e falar o meu sonho... Pô, sonho é algo muito forte, rapaziada. Sonho é algo muito forte. Ele chegar e falar o meu sonho tá na mão do presidente, deixando claro que a vontade dele é sair do clube, cara, assim, é algo muito sério, pô. É algo muito sério que precisa ser, assim, tratado internamente. O Bento pressionou o Atlético pra que ele pudesse aceitar a proposta da Inter de Milão, do Benfica, não sei mais que proposta chegou pro Bento. E assim, jogador criado no clube e um jogador que poderia dar um retorno financeiro muito bom. Se ele não quer estar aqui, se o sonho dele é ir pra Europa, se tecnicamente ele não tá 100% pra ser o goleiro que a gente precisa que o Bento seja, cara, eu não sei se tem conversa. Eu, de verdade, eu não sei se tem conversa. Ah, mas tem que manter, senão sem o Bento vai ser difícil. Cara, a pior coisa que se pode ter num clube de futebol é jogador sem foco. A pior coisa que pode se ter num clube de futebol é jogador com a cabeça longe. É jogador com a cabeça em outro lugar. e aparentemente o Bento, ele tá com a cabeça em outro lugar. Pra ele falar isso em coletiva é expor uma situação, é pressionar o Petralha de maneira muito clara. E assim, em nenhum momento da disputa de pênalti, por exemplo, eu vi um Bento sendo minimamente um cara que resistisse, sabe? sendo minimamente um cara com capacidade ali de ir numa bola. Chegou perto de um e tal, mas eu tava sem confiança nenhuma em um Bento pegando um pênalti. E não é isso que transforma o Bento num goleiro, num grande goleiro em uma fase. Eu nem sei se uma fase é o termo certo, mas não na excelente fase que ele já viveu. Mas, repito, a gente precisa de um Bento sendo excelente. Não dá pra um Bento ser apenas bom. Ser apenas bom, o Léo Link eu acho que ele consegue ser, o Gabriel Pereira eu acho que ele consegue ser, o Mikael consegue ser, e o Atlético ainda lucraria pensando numa reformulação que vai precisar acontecer em outras posições. Acho que o primeiro ponto do Bento é esse, sabe? Pra falar de Vitor Roque, antes eu preciso lembrar. Rapaziada, o Atlético saiu da Libertadores, mas ainda tem muito futebol por aí. A KTO é a melhor casa de apostas do Brasil, utilizando o código 3 pontos. Você me ajuda muito a mostrar ao pessoal que vale a pena apostar no canal, né? Vale a pena patrocinar o canal. Pra vocês terem certeza, a gente vai passar por tempos de dificuldade agora, com menos jogos, menos jogos grandes, menos contribuições, menos superchat. Então, assim, eu vou precisar muito desse patrocínio da KTO, e eu espero muito que vocês possam me ajudar a manter a KTO como a patrocinadora mais ter desse canal. É só utilizar o código 3 pontos, tudo maiúsculo, e se divertir, né? Querendo ou não, a KTO também. É uma maneira de você se divertir. Falar sobre o Vitor Roque agora. O Vitor Roque, ele não deu uma declaração como o Bento. E talvez, eu acho, que a gente possa estar pegando um pouco pesado com o Vitor Roque. mas a atuação contra o Bolívar me incomodou muito. Assim, saber que o Vitor Roque, ele ficou no bolso, porque, assim, o gol não exclui o fato do Vitor Roque ter ficado no bolso do Ferreira, que é um zagueiro ruim do Bolívar, pô. Não é um zagueiro mais ou menos, é um zagueiro ruim do Bolívar. O que eu vi o Vitor Roque fazer em um jogo decisivo de Libertadores, eu claramente poderia ver o Kaiser fazer. Eu claramente poderia ver o Pablo como centroavante fazer. Então, assim, é um sentimento que, nesses dois jogos, principalmente, ele não foi o cara diferente. E, repito, o posicionamento que o Vitor Roque, ele conseguiu no Atlético, de ser uma referência, a gente precisa que ele seja esse cara diferente. A gente precisa que ele seja esse cara desequilibrante. E, assim, não é só ofensivamente que ele vem mal. Não vem recompondo como antes, não vem competindo como antes. talvez a gente esteja realmente vivendo um momento de baixa técnica geral. Não só de Vitor Roque e Bento, mas foi o que eu falei. As circunstâncias, elas apresentam um motivo a mais para que Vitor Roque e Bento, eles sejam peças suspeitas, podemos dizer assim. Um motivo a mais para que Vitor Roque e Bento sejam jogadores cobrados pela torcida. Cara, foda você estar indo para o futebol europeu. Eu acho do caralho a gente está exportando jogadores para clubes como Inter de Milão, Benfica, Barcelona. Eu acho que também faz parte do que o clube almeja. Eu acho que também faz parte dos objetivos do clube. Mas para você jogar em clubes assim, você precisa corresponder em campo. E o atacante que o Vitor Roque vem sendo nos últimos jogos, ele não é um atacante de 74 milhões de reais. Ele não é um atacante de Barcelona. Assim como o goleiro que o Bento vem sendo também não é um goleiro de 74 milhões de euros o Vitor Roque, né? O Bento não é um goleiro de 50 milhões de reais. Sabe? Então, essas duas quedas técnicas para mim elas são muito sérias. Acho que essas duas quedas técnicas elas são muito graves, elas são muito graves e elas precisam ser revistas. Não sei se pelos próprios jogadores, pela comissão, eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse fato de clubes europeus estarem em cima dos caras. Em relação ao Bento, pelo fato dele ter falado, para mim fica muito mais claro. Para mim fica muito mais claro. Agora, em relação ao Roque, o Roque, o Roque, ele sempre entregou algo a mais. O Roque, ele sempre entregou algo a mais. E a gente precisa que esse algo a mais ele continue existindo. Sabe? Ainda mais nesses 20 jogos que faltam na temporada. A gente precisa muito. A gente precisa muito.